9 de fevereiro, você tem um encontro comigo, o Zap, nas salas de cinema da Cinemark. Te espero lá. No vídeo de hoje nós vamos comer simplesmente a comida da Vanjinha versus a comida da Enid. A cara rodada da produção vai trazer pra gente duas comidas. Uma colorida pra mim e uma preta pra Vanjinha. Primeira rodada, risoto para Enid. Obrigado, mãozinha. E agora pra Vanjinha, mãozinha trouxe um arroz preto. Não vou mentir que eu prefiro comidas assim, coloridas, cheias de vida. Só esse risoto que tá meio duro, ó, pra você ver, tá parecendo uma pedra. Mas pelo menos tá com cor e é isso que importa. Esse é o arroz mais horripilante que eu já vi na minha vida. Todo grudento, eu amei. Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo, só que, olha o meu arroz, Luiz. Tá gostoso, né, mano? Mas por que que tá duro desse jeito? Risoto é assim, mano. Não, risoto é mole e cremoso. E tá mole e cremoso. Tá duro igual a pedra, mas tudo bem. Melhor do que o arroz preto ali da Vanjinha, tá? Aquele arroz ali tá horrível. O meu, deixa eu não falar de estar duro, ressecado, com muito sal e com tomate, que eu odeio, só alérgico. Ah, dá pra comer. Um, sinto que estou comendo várias larvas. Até que é bom. Acabei a minha comida primeira rodada. Hum, eu tô ansioso pra ver qual vai ser a minha próxima comida alegre da próxima rodada. Acho que o meu estômago trevoso continua com fome. Vandinha, o que que você achou desse arroz aí, preto? É óbvio que tava horrível. Foi mal. Próxima rodada, mãozinha, dá esse brigadeiro de... Unicórnios da Enid. Mãozinha, agora pode entregar esse brigadeiro com asas de morcego das trevas noturnas pra ela. Eu particularmente amo brigadeiro e confesso pra vocês que eu nunca comi um brigadeiro de unicórnio. Mas sempre tem uma primeira vez pra experimentar, né? Deixa eu ver. Hum, é... É rosa por dentro também. Caramba, mano. Cheio de cor, cheio de vida. Bem alegre esse brigadeiro, eu diria. Brigadeiros com asa de morcego são os meus preferidos. Melhor do que de unicórnio. Pavoroso. Confesso pra vocês que essa rodada tá bem melhor que a outra. Isso não deveria acabar nunca. Minha última asa de morcego. Tava gostoso, né, Vandinha? Hum, hum. Último brigadeiro de unicórnio e... Terceira rodada, macarrão verde colorido do Jardim Florido para a Enid. Macarrão de teia de aranha para a Vandinha. Confesso pra vocês que coisas muito verdes não me dessem muito bem, né? E eu também não sou muito fã de milho. Todo mundo sabe que eu também não gosto muito de tomate. Mas eu tô feliz! Ai, vamos comer esse macarrão aqui. Ai, isso aqui deve estar uma delícia. Nossa, tão bom! Vamos deixar o melhor pro final. As aranhas esperem aqui. Boa sorte, Vandinha. Ai, meu macarrão preferido. Normal. Isso é uma das coisas mais estranhas que eu já comi na vida. Hum, mais ou menos, ai. O fato de isso ser verde não me pega muito. Mal posso esperar para comer as minhas aranhas. Você vai mesmo comer essas aranhas aqui? Hum, hum. É muita coragem. Mais uma rodada que chega ao fim, galera. Mal posso esperar para a próxima comida. Enfim, o meu pior momento. Ah, não, Vandinha. Que nojo, mano. Próxima rodada, guloseimas floridas da Enid. Agora, pra você, Vandinha, balas da escuridão. Agora sim esse desafio tá começando a ficar bom. Eu amo essas balinhas, juro. Tá gostoso isso aí, Vandinha? Parece ser meio ruim, né? É ruim mesmo. Mas você gosta, né? É por isso que eu gosto. Deixa aqui nos comentários. Vocês prefeririam as comidas coloridas da Enid ou as comidas escuras da Vandinha? Eu, particularmente, tô bem feliz com as coloridas, mano. Tudo tem mais vida, tudo é mais feliz. Até parece. As comidas escuras são muito melhores. E é que acabou. Na boa, Vandinha, você tá mentindo pros inscritos. Você vai falar que realmente que as suas comidas às trevas é realmente melhor que as comidas coloridas? Se com pior você quer dizer melhor, as piores comidas são as melhores pra mim. Sério mesmo, Vandinha. Me ajuda aí, velho. Olha pra você. Toda pálida. Te falta cor, velho. Nunca discuta comigo. Ai, nossa, Vandinha. Mas não precisava disso não, hein? Credo, agressiva. E se falar de novo, a próxima vai ser do mãozinha. Próxima rodada, leite de morango da Enid. E pra Vandinha, leite obscuro. Tá parecendo iogurte. Eu amo iogurte. Delícia. Esse aqui nem parece ser tão terrível assim. Acho que eu não vou gostar. Esse é até bom. Eu não gosto de coisas boas. Terminei. Até arrepiei. Próxima rodada, pizza de arco-íris. E pra Vandinha, pizza queimada. É, espero que você goste, Vandinha. Esplendo horroroso. Sinceramente, eu fico pensando que a produção se surpreende a cada dia com essas receitas bizarras. Mas, bom, tá colorido, não tá? Tá com vida. Eu vou experimentar. Foi você que fez, Luiz. É, claro, né, Reinaldo. E você experimentou? Não, né? Não. Vai comer. Vai comer. Eu sou um excelente pizzaiolo. Se a pessoa que fez experimentou e falou que tá bom, eu fico com mais coragem de experimentar. É, parece que é só uma pizza com corante. Não tem nada demais, não. Dá pra comer, vai. Essa é a pizza mais pavorosa de todos os... Eu estou prevendo. Alguém não deixou o like. Como assim? Você não deixou o like? Deixa o like. E eles também não se inscreveram no canal. Vocês não deixaram o like e não se inscreveram? Vai, se inscreve no canal, senão o desafio não vai continuar. Vai, se inscreve. Se inscreveram no canal. Agora eu posso comer. Que susto que a Vandinha me deu. Vamos acabar de comer minha pizza colorida, então? Hum. Que ela tá gostosa, tá? Não dou mentirão. Acabei. Próxima rodada. Biscoito do encanto. Versus biscoito da terra de cemitério. Eu tô reparando aqui que os meus biscoitos, ó, cada um deles, ó, tem um bonequinho. Aqui parece que tem uma girafa, aqui parece ter um elefantinho, aqui parece ter uma oncinha. Diferente, eu diria. Hum, bom. Terra de cemitério. Dava pra fazer um bolo incrível com isso. Bolo? Mas biscoito também serve. Eu gosto desse biscoito, depois a gente passa a receita, viu, Luizinho? Hum, pode deixar, mano. E você, Vandinha, tá gostando da sua terra de cemitério? É claro que não. Eu não entendo ela, se ela gostou ou não. Meu último pedacinho de terra. Mãozinha, última rodada, entrega esse hambúrguer da Enid. E aí, Arnaldinho, bonito, né? Não. E pra você, Vandinha, esse hambúrguer meio queimado, sabe? O que você achou? Irado. Até eu que tô com as comidas de arco-íris, tô achando estranho, porque, mano, é um pão rosa, tá? Tudo bem, o verde, o tomate, o quente, mas o pão rosa, mano? O que você usou pra fazer esse pão rosa, Luiz? Não faz nem sentido. Enaldo, eu não posso ficar contando meus truques de culinária, né? Tá bom, um hambúrguer vermelho, deve ser o quê? De beterraba. Errou. Bom, tá bom. É óbvio que o seu tá péssimo. Com esse tanto de cor, esse aqui é que vai tá pior ainda. Vandinha, pior pra você, melhor? Esse alface desce fazendo crack na minha boca. Meu hambúrguer preferido. Último pedaço do meu hambúrguer e... Acabou. Esse vídeo, então, foi as comidas da Vandinha versus as comidas da Enid. Se você acha que as minhas comidas foram melhor, deixa o seu like. Mas se vocês acharam que a melhor comida foi a da Vandinha, se inscreve no canal. Já te falei, Vandinha, pelo amor de Deus, a comida de arco-íris é muito melhor que essa comida escura. Parece que tudo é queimado. Ah, é? Ai... 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 Ai...